Deixar de começar essa edição falando da coroação do príncipe do rei Charles III, que foi coroado hoje em Londres aos 74 anos. Quase 2.300 convidados participaram do evento, entre eles o presidente Lula. Vamos entender quem é o novo monarca, assim como a rainha consorte Camilla e o príncipe William, o próximo na linha de sucessão. Aos 74 anos, Charles Philip Arthur George é, oficialmente, o novo rei do Reino Unido. Filho do príncipe Philip e da rainha Elizabeth II, ele foi alçado ao cargo após a morte da mãe, em 8 de setembro de 2022. O caminho para o reinado, porém, foi longo. Com a morte do rei George VI e a ascensão da mãe Elizabeth em 1952, Charles, que tinha apenas 3 anos de idade, se tornaria o membro da família real que passou mais tempo como o número 1 na linha de sucessão. Na infância, Charles teve um caminho diferente da maioria dos herdeiros. Seus pais optaram que ele frequentasse uma escola em Londres, ao invés de ser educado por um tutor particular no Palácio de Buckingham, uma decisão inédita para a monarquia. Aos 9 anos de idade, em 1958, ele foi nomeado príncipe de Gales. A cerimônia oficial só foi realizada 11 anos depois. Em meio ao aumento do movimento nacionalista galês, Charles decidiu ir a fundo na história e nas tradições do território, realizando um discurso na língua local e conquistando o apoio dos súditos. Formado pela Universidade de Cambridge, onde estudou arqueologia, antropologia e história, ele serviu à Força Aérea e à Marinha do país entre 1971 e 1976. Um dos primeiros grandes destaques internacionais de Charles veio em 1981, com o casamento com Diana Spencer, a Lady Di. À época, Charles tinha 32 anos, enquanto Diana tinha 20. No começo, o relacionamento ganhou notoriedade pela forte personalidade da princesa, marcada pela simpatia e estilo. O casal teve dois filhos, William, nascido em 1982, e Harry, em 1984. Mas o grande destaque da relação foram os pontos baixos. Em 1992, dez anos após o nascimento de William, o primeiro-ministro britânico, John Major, anunciou que Charles e Diana iriam se separar. Dois anos depois, sob forte especulação, Charles admitiu publicamente ter traído a então princesa de Gales com sua futura esposa, Camilla Parker Bowles. Em 1996, Charles e Diana finalizaram o divórcio. A morte de Diana em 1997, em um acidente de carro em Paris, fez com que grande parte do público se voltasse contra a família real. A tragédia marcou especialmente William e Harry, na época com 15 e 12 anos, respectivamente. Em 2005, após um longo relacionamento, Charles se casou com Camilla, a nova duquesa de Cornwall, em uma cerimônia civil em Windsor. O casal já estava residindo na Clarence House há dois anos, onde permanecem até hoje. Ao longo da época como príncipe, Charles ficou marcado pelo discurso pelo meio ambiente e a sustentabilidade. Um notório crítico de arquitetura, ele também trabalhou uma das suas maiores paixões na Princess Foundation, uma organização educacional criada ainda na década de 80. As tensões familiares continuaram na última década, principalmente após o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que se tornou a primeira afro-americana a entrar na monarquia. O casal decidiu deixar a família real anos depois, com diversas declarações de Harry mencionando falta de apoio e preconceito. O escândalo envolvendo seu irmão mais novo, o príncipe Andrew, que também deixou a família real após o caso envolvendo Jeffrey Epstein, e a morte do príncipe Philip em 2021 também abalaram as estruturas de Buckingham. Com a saúde da rainha Elizabeth II fragilizada, Charles passou a ser visto como uma espécie de regente. Com a tarefa de manter a credibilidade e apoio frente aos súditos, Charles se tornou o rei Charles III após a morte da mãe. No primeiro pronunciamento oficial, ele falou sobre o reinado de Elizabeth II, o mais duradouro da história. O tema voltou a ser abordado pelo novo rei no discurso de Natal. Sem a popularidade de Elizabeth, Charles sabe que precisa cativar o povo, principalmente os mais jovens, em um período crucial de transição da monarquia, para garantir um reino que seja, de fato, unido. Camilla Rosemary Shand, de 75 anos, é a nova rainha consorte do Reino Unido. Casada desde 2005 com o agora rei Charles III, ela é responsável por acompanhar o marido e participar de eventos oficiais representando a realeza. Apesar de ser esposa do rei, ela não chegará a assumir o título de chefe da monarquia, mesmo em caso de morte de Charles. Camilla é filha do meio do casal formado pelo major do exército britânico Bruce, e a aristocrata Rosalind Shand. De família rica, ela cresceu com os dois irmãos nos arredores de Londres, antes de ser enviada para estudar na Suíça e também na França. Conhecida pelo carisma na juventude, Camilla trabalhou como recepcionista em uma loja de decoração na capital inglesa, de onde teria sido demitida por ter se atrasado após ir a uma festa durante a noite. A futura rainha conheceu Charles durante uma partida de polo em 1970. Segundo relatos da época, Shand e o então príncipe de Gales tiveram um breve e intenso relacionamento, mas um casamento estava fora de cogitação. Na mesma época, Camilla conheceu o militar Andrew Parker Bowles. Eles se casaram em julho de 1973, em uma cerimônia que contou com a participação da princesa Anne, a princesa Margaret e a rainha mãe Elizabeth. Por mais de duas décadas, o casal permaneceu junto, com Camilla levando uma vida considerada como extremamente confortável. Eles tiveram dois filhos, Tom, nascido em 1974, e Laura, em 1978, e sempre permaneceram no círculo de amigos da família real. Durante a década de 80, Camilla e Charles voltaram a se relacionar de forma extra-conjugal. O caso veio a público no começo dos anos 90, após uma declaração do príncipe. Um ano depois, sob pressão popular, ela se diverciou de Parker Bowles. À época, Camilla foi considerada uma das principais culpadas pela separação de Charles e Diana, e passou, após a morte da princesa, a ser vista como uma das mulheres mais detestadas do Reino Unido. Mesmo sob desconfiança do público, Camilla e Charles mantiveram o relacionamento no final da década de 90, sendo apresentada a William e Harry. Pouco a pouco, o novo casal foi conquistando a aceitação. Em 2003, eles passaram a morar juntos de forma oficial na Clarence House, e se casaram dois anos mais tarde, com as bênçãos da rainha Elizabeth II. Na ocasião, Camilla se tornou oficialmente princesa de Gales, título que pertencia à Diana, mas disse preferir ser chamada de duquesa de Cornwall. O casamento foi um sucesso, e a nova integrante da família real caiu nas graças dos súditos. Parte do apoio surgiu em meio aos trabalhos de caridade, principalmente no seu envolvimento da causa contra a osteoporose, doença que atingiu a própria mãe, além da ótima relação com Charles na frente das câmeras. A adoção do título de rainha era uma incógnita. A então duquesa havia afirmado não ter intenção de receber a nomenclatura, mas mudou de ideia após um pedido da própria rainha Elizabeth II. No discurso inaugural do novo rei, em setembro de 2022, Charles III destacou a amável ajuda de Camilla e seu leal serviço público. Atualmente com cinco netos, ela deve permanecer como braço direito de um monarca que precisa do máximo de apoio possível, dentro e fora de Buckingham, durante o reinado. A ascensão de Charles III como rei e chefe da monarquia britânica marca também uma mudança na linha de sucessão ao trono. De agora em diante, o príncipe William, de 40 anos, passa a ser o primeiro herdeiro na lista da família real. Filho mais velho, William Arthur Philip Lewis, nasceu em 1982, menos de um ano após o casamento de Charles com a princesa Diana. Dois anos depois, ele se tornaria irmão de Harry. Juntos, os dois receberam da mãe uma educação pouco convencional para a monarquia. O carisma e a considerada rebeldia da princesa de Gales fizeram com que William e Harry se acostumassem a comer em restaurantes de fast food, utilizassem transporte público e visitassem abrigos e orfanatos, gerando grande atenção da imprensa. Mas o casamento polêmico terminou em tragédia, com a separação em 1996, precedida de uma traição de Charles. Um ano depois, a morte de Diana em Paris causou uma ferida irreparável nos dois príncipes, que passavam férias no castelo de Balmoral. Ainda assim, William, que tinha 15 anos na época, recebeu elogios pelo comportamento considerado exemplar com os súditos e a mídia. Em 2000, após terminar os estudos na escola, William decidiu passar um ano viajando antes de entrar na faculdade. O príncipe optou por realizar trabalho voluntário no Chile, além de passar pelo Belize e pelo continente africano. Em 2001, teve início a vida acadêmica. William entrou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde estudou geografia e história da arte. Neste período, ele conheceu Catherine Middleton. Apelidada de Kate, ela era uma das três pessoas que dividiram o apartamento com o príncipe na época da faculdade, antes de darem início ao relacionamento. Depois de concluir os estudos, William serviu o exército. Ele havia solicitado para se juntar às tropas britânicas no Iraque, mas a ideia foi descartada pelo alto comando militar. Em 2008, William passou pela Força Aérea e Marinha e concluiu o treinamento como piloto de helicóptero em 2010. O casamento entre William e Kate aconteceu em abril de 2011, na abadia de Westminster, em Londres. Na mesma data, eles se tornaram duque e duquesa de Cambridge. A popularidade do casal era tão alta a ponto de gerar especulação sobre um possível pulo na linha de sucessão ao trono, em caso de morte da rainha Elizabeth II, tornando William rei sem que Charles chegasse a assumir o trono. O primeiro filho de William e Kate, o príncipe George, nasceu em julho de 2013. A segunda filha, Charlotte, em maio de 2015. Já o caçula, Lewis, nasceu em abril de 2018. Fã de esportes, em especial o futebol, e apaixonado pela natureza, William sempre foi visto como um monarca com a postura ideal para chefiar o Palácio de Buckingham em uma possível modernização da monarquia. A saída de Harry da família real em 2020, porém, impactou parte da credibilidade do irmão mais velho. As declarações do duque de Sussex, incluindo supostas brigas com William, foram mal vistas pelo público, principalmente em meio a denúncias de racismo. Em 2022, com a morte da rainha Elizabeth II, William foi nomeado duque de Cornwall e, em sequência, príncipe de Gales. Agora, assumir o trono como rei é meramente uma questão de tempo para um dos filhos pródigos da realeza. de novo. . Obrigado.